Olha, continuam as buscas do rapaz de 23 anos que matou a tiros a namorada. O crime aconteceu no último domingo e até agora os moradores de São José do Rio Claro estão chocados com o assassinato. Isabela Casado, de 22 anos, essa moça bonita, moça linda, linda, prestes a se formar, se bacharelar no curso de Direito. Um relacionamento conflituoso com o namorado, que é o operador de máquinas. Para ser operador de máquinas hoje, você passa por diversos cursos. Não é como antigamente aqui, você pegar o trator e tratorar, não. Hoje, uma máquina custa um milhão de reais. Um milhão de reais. Então é tudo por computador, por GPS. Você precisa ter cursos. E tem que ter cabeça. Ele não teve. Os pais da garota não concordavam com o relacionamento e por várias vezes alertou a filha de risco de vida. O risco que ela corria. Vamos à matéria. E foram os últimos dias da Isabela para o senhor aqui. Domingo desse. Ficou o dia inteiro aqui em casa assando carne, comendo. No domingo de manhã. O dia inteiro. Ele mesmo assando carne, comendo. Mais uns casais. Comeram carne, uma boa, festando. Aí tomaram só tereré e suco, nem cerveja beberam. Até às sete horas da noite. Aí pediu para ir lá no centro, dar uma passeada, umas voltas. Foram os quatro casais lá. Aí na hora de vir embora, os dois casais vieram e ele matou minha filha. E eles saíram juntos, na rua, felizes? Estavam todos felizes? Estavam pegando a garota, caramba, sentados, brincando. O pessoal da garota disse que saiu pegado na mão. Pegado na mão da garota. Pegado na mão, na boa. Deu tchau, veio embora. E ele levou ela para a casa dela e disse que matou ela. Sr. Chico, havia um comentário sobre testemunhas de que há muito tempo a Isabela já não queria mais namorar com ele. Procede isso? Procede. Ela não queria namorar com ele. Eu e a mãe dela nunca fomos a favor. Nunca fomos a favor. Ele sabia disso. Um dia, ele jogou uma moto em cima do pessoal amigo dela, lá na esquina da Incol. Machucou todo mundo, bateu em tudo o rapazinho que estava lá. Chutou a cabeça de todo mundo lá que estava com ela. Ele e o irmão dele, Fernando. Aí eu falei, minha filha, toma vergonha e larga desse camarada. Larga desse camarada que esse cara não serve para você. Aí, ela falou, vou largar, pai. Não quero mais nada com ele. Eu falei, Rony, eu não quero mais que minha filha namora com você. Você não vale nada. Você é um louco da cabeça. Agora, se ela não tiver vergonha e voltar a namorar com você, só se for para ser morta por você. Faz cinco meses que eu falei para ela isso aí. Na porta do barco. O senhor já pressentia que isso podia acontecer? Nós sabíamos, tinha certeza que tinha acontecido. Ela falava todo dia para ela. Não é só eu e minha mulher que falava. 99% do pessoal da cidade falava para ela. Só ela que não enxergava. Mas eu ouvi falar, Deus, que ela namorava ele pressionada. Com medo. Com medo. Diz que ele estava ameaçando ela, que se ela não namorasse com ele, ela não ia viver mais, não ia namorar ninguém. O dia que ela perdeu a moto no bingo lá, aquele dia da moto mesmo, diz que ele pegou ela para o braço e estava largada, separada. Aquele dia diz que ele arrastou ela para o braço em um canto escuro lá do parque e falou para ela, você vai voltar comigo ou não vai voltar hoje? Se você não voltar comigo hoje, nunca mais se namora ninguém. E ela voltou. E ela não tinha medo de falar para a minha mãe dela, vergonha de falar, porque ela não queria o namoro. Ela escondia da gente sair. Então, eu tinha certeza que ele estava pressionando ela, porque ela falou para mim, pai, eu não vou casar com ele. Eu vou ficar com ele até dezembro, porque ele é muito nervoso. Eu vou ficar com ele só até dezembro. E dezembro, eu vou terminar minha faculdade e eu vou embora com a minha avó lá para Maringá, no Paraná, para ficar livre dele. Cansou de falar isso para mim?